Um tom pra cantar Ah, como é bom despertar O céu é mais aqui Um tom é um bom lugar Tanta coisa que cabe Tanta pode caber Canta e pode fazer cantar Nova felicidade Novo tudo de bom Deixa-se cantar um tom Um tom pra gritar Um tom pra calar Um tom pra dizer Um tom para a voz Um tom para mim Um tom pra você Um tom pra todos nós Um tom pra cá Um tom pra vocês Música On a winter Sunday I go To clear away the snow And green the ground below April all an ocean away Is this the better way to spend the day Keeping the winter at bay What were the words I meant to say Before you left When I could see your breath Leave where you were going to Maybe I should just let it be And maybe it will all come back to me Sing How I lived a childhood in snow And all my jeans and toes Stuffed in the strata of glow Hail the winter days after dark Wandering the grey memorial park A fleeting beating of hearts What were the words I meant to say Before she left When I could see her breath Leave where she was going to Maybe I should just let it be And maybe it will all come back to me Sing Sing Old Janew Old Janew Every heart Of the time Norah teams Did they win Ghost We All You We I ं Amém. 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 Que delícia. Isso que eu queria fazer mesmo. Olha o problema. Deixa eu ver aqui. Você vai, meu irmão. No máximo eu caminho nessa estrada aqui. Olha. Amém. 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 Está torto. Amém. 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 Amém.